Rabino Responde, oferecimento Casas Bahia Nós temos aqui uma pergunta se um não judeu, mas seguidor das sete leis de Noé, quiser doar os órgãos se lhe pode fazê-lo. A resposta é afirmativa. Um gentil que segue as leis universais, que são as sete leis de Noé, dadas por Moisés, por Deus, através de Moisés, para a humanidade, não proíbem a pessoa dar seus órgãos para a ciência ou para salvar um outro ser humano. É permitido fazê-lo. As sete leis de Noé são importantes, elas regem realmente o bem-estar da humanidade, não matar, não roubar, acreditar num Deus único, não praticar atos de idolatria, não blasfemar Deus, Deus nos livre, respeitar a propriedade alheia, que não é roubar, respeitar os animais, não comer carne do animal vivo, tem que primeiro abater-lo e assim diante, ter tribunais que vão julgar estes casos, tudo isto são leis incluídas na Bíblia judaica, mas para os não judeus, para eles viverem em paz numa sociedade justa e equitável. Agora, a doação de órgãos para um seguidor das leis de Noé é permitida.